O R.M.P mudou, mudou tudo. É, o Kaleohack, ó, eu sempre confundo. O Jogos, ele quer que eu entre lá, mano. Tá muito da hora, velho, você mandou de mesmo. Todo dia ele me chama, só que eu não tô jogando R.M.P, não treino, tá ligado? Mas eu vou fazer o Sebastião lá, vou fazer o Sebastião lá. Vou entrar lá pra fazer o Sebastião, Sebastião é da hora, mano. Se eu for vergar rolha pra ele, eu vou fazer o live. Eu coloco boate azul pra tocar na hora da live, o bagulho fica doido. Ah, nossa, você não tá ligado. Nossa, esse amigo me agotou. Eu tava fazendo bombeiro, TJ. Tinha cinco polícia caídas no chão. Eu vi, Lácio, né? Olha o cara aqui nas costas aqui, galera, olha o cara aqui nas costas. Eita, mano, os caras tão tudo aqui, mano, que viagem. Burrice. Eles trocam de lado, rapidinho. Ah, para, Crazy. Como, mano? Minha arma trocou aqui, mano. Eles trocam de lado rapidinho, mano. Acabou a bala, ela vai pra subir. Vamos, Lucão, vamos, Lucão. Caraca, não tô conseguindo sair daqui. Ah, moleque, sai do meu colo. Dormi livre, meu parceiro. Morrer vocês não querem não, né? Caraca, o que é isso, gente? O que é isso? Atravessada aqui, ó. Atravessada não. Você tava com a cabeça amostra e só... Credo! Ixi, credo! Credo! Cabeção? Você tava com a cabeça amostra, ele falou. Ele falou que tava pra fora. É, como é que eu ia falar assim, cabeção? Olha lá, morre a cabeça. Olha, tá um bagulho no dia que é. Eita, cara, nas costas. Eita, cara, que isso? Mano, eu confio no Crazy aqui, no meu time aqui, viu? Que merda, hein? Eita, que Crazy, que Crazy. Pera, já voltei, mano. Matei. O Crazy aqui é muito confuso, mano. Sabia, não? Sai, Lucão. Puga minha arma, não? Não, pera, é aí. Pode passar na frente e abaixar a arma no meu... Vamos nascer atrás da gente, quer ver? Aí, o Tejão, cê é foda, mano. Ali, ó, nascer atrás. O Brizola é três a menos. Ah, velho. Crazy não morre, mano. Crazy tá só o peteleco da vida, velho. Nossa, a vida do ZTJ. Ah, Crazy... Ah, não foi o Crazy, não. Eu tava na trocação, né? Acho que foi eu, mano. Foi o Crazy, mas o que eu atirei foi outro. Ah, não, não. Dois, não. Você não é tão bom assim. Ah, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Faz isso comigo não, brother. Ai, eu tava... Acabou a bala. Que isso? Na cabeça? Na moral, Lucão. Na moral, viado. Acabou a bala. Eu acertei na cara, seu carinho. Eu tô dando até três passos pra trás. Ai, cara, eu tô com de arma. Ai. Que dia foi isso, esse? Seu carinho deu até três passos pra trás, eu, Lucão. Chapão, não dá essa ideia? Ah, chapão. Ah, acabou a bala. E você tá de máscara, eu já falei pra você tirar isso aí. Ah, não é possível. Tá de bacanagem, mano. Não tá indo pra máscara, tio. Ei, ei, ei. Mano, não é possível. Mano, não é possível. Não é possível, não é possível. Ah, não, pode, 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 pode. Não é possível. Ah, mano, eu vou atirar com as pessoas do... Ai, ai, ai. Olha só, meu irmão. Ah, eu fui eu. Agora eu vou aumentar o choro. Bop, segura o pai. O cara traz, o cara traz, o cara traz. Segura o pai. Para de gritar, moleque. Chora. Segura o pai. Ah, segura no meu... Brasco. Apelou, 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 galera. Apelou. Falando merda, pô. Não aguenta. Segura o pai. O Duque, o Duque, o Duque, ele tá... Caraca, moleque, eu vou morrer, não. Mano, que dia, que isso? Falar igual, o Duque, você tava com a cabeça amostra, velho. Você tava com a cabeça amostra, por isso que aconteceu. Tava com a cogumela, né? Tava com a cabecinha pra fora, gente. Que merda, hein? Mas tá, mas não tá trocando, mano. E até o Cruz nasceu atrás de mim. Nossa, último tiro, Duque. Último tiro, moleque. Último tiro. Deu só o tag. Não, não vem que falar que eu sou cagou, não, parceiro. O que é esse capacete aí, crazy? Já chora? Mano. Bem. 3HS seguido não deu dano, velho. Olha só, gente, tá barando o pixel. Olha só o marcando o pixel ali, ó. Vou ficar só aqui, filho. Chora, seu nudo. Daqui dá pra ver você, meu. Capacete do lixão aí, ó. Depois de dar aula lá. Ai, viu, no mirando não tava indo. Ai, ai. Só barcando o pixelzinho ali, ele tava quietinho. E com essa outra que correu e deixou esse cara aqui do lado? É. Eita, caramba, que isso? Mira. O meu carinha não tava mirando, não. Cadê, TJ? Ô, 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 ô. Invadindo a base do... Meu irmão, invadindo não. A gente tá nascendo aqui, ó. Toma aí, ó. Rapaz, você é sniper aqui? Tem. Ah, que isso? Roubaram a minha kill aqui do cara aqui, mano. Mas eu acho que não vale a pena, não, velho. Você quer curto o mapa? Eu acho que vale. Tá doido, rapaz? Ah, tchê, tchê, Henrique. Não. Mano do céu, muito tiro, velho. Muito tiro. Muito tiro. Ah, até já. Ah, que isso, Alisson? Não. Como assim, mano? O cara não mora? Mano do céu, velho. Muito tiro, maluco. Corre, cadê, Nath? Vai, crazy. Mano, tem que ter duas pessoas pra matar o crazy, velho. O Lucão também colocou capacete agora. Tem todo mundo de capacete. Três pessoas. Eu nem capacete tenho. Eita, pegou na... Eu também não. Eu também não tem, não. Bota aqui, filho do TJ. Eu nunca uso, na verdade. Filho do TJ. Olha, vocês chamam de bagunho, cabrinho. Porra. Eu nem fui eu que matei o crazy. Caraca, olha isso, velho. Olha isso, mano. Que loucura doida essa aqui. Nossa. Quiro... Quiro cura louca. Quiro prata. Ai! Você morde os empregos. Nossa senhora, Lucão. Nossa senhora. Aí não dá, né, parceiro? Os caras estão ganhos de lavada aí, Chris. Nossos filhos erros. Nossos filhos erros. Não tem como tirar essas armas do inventário, não. Ai, acaba a bala. Cabeça. Nossa, levei, levei, levei os dois. Puxei as duas, atirei nos dois. Apuga. Que isso, mano. Levei um monte ali, Chris. Levei um monte ali, Chris. Ladrão de freg passando a sua, também. O cara caiu do meu lado. Eu louco. Cabeça. Tem uma puga. Tem uma puga na minha frente aqui, mano. Mata a puga. Que isso, gente? Aqui, que nasceu aqui, ó. Ai! Matei. Caraca, o... 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 Tá mesmo. Só pra... Certo? O meu rápido tá muito lagado. É porque você tá correndo, aí tá tipo teletransportando. Ah, tá. Mas faz parte. Isso aí é do GTA. E aí, mano? O Chris tomou dois tiros de doze, é queimar roupa e não morreu. Quem? Que isso, velho? Olha isso, mano. Não, mano. Esses capacetes têm as paradinhas sim, viado. Porque... Eu já vi no vídeo no GTA lá. Sabe aquela roupa do vinoceronte? Ah. Ela toma duas bazucadas, mano. Então roupa tem diferença. Nossa, eu também. Viu vigilando. A roupa dá uma ajuda, tá ligado? Capacete tão curtido. O super tá aberto, velho. Beleza, TJ. Não morre de répte, tchotinho. Ó, olha como é que é fácil. Os caras lá desgramam descarregando a munição toda. E os caras não... Ah, velho. Tava na submetralhadora. Ô, Lúcia, ela atrás da parede, velho. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Não tô falando. É fácil, não é fácil. É isso, velho. Os caras é fácil. Ah, velho. O que você fez aí? Ah, três HS seguido, Crazy. Mano. Eu escapaço. Quatro. Quatro HS no Crazy. Ah, o cara mirou lá no último, lá embaixo. Lá, o gameplay. Aham. O cara que nem na minha frente, mano. Chora não, chora não. Ah, não tá na mira automática. Mano, esse Brizola é bugado, velho. Vai pra você ver. Eita, frio. Que isso? Levei quatro ali. Quatro não, eu tô vivo. Não, três. Não, tô só agora. Ai, matei ainda. Depois de cinco anos que apareceu. Caraca, velho. Chumbo trocado, pô. O que é que tu falou aí? Chumbo. Eu, hein. Bunda trocada, meu irmão. Tá doido, eu, hein. Essas coisas de chumbo trocada. Bala, bunda trocada. Basta não, basta não. Essas coisas não. A do Alisson. Piada. Eu troco a do Alisson. Cara, o Alisson tá ali igual um zumbi, mano. O Brizola aqui é pro play. Do lado ele aparece. Acabou as balas. Ah, velho. O cara veio aqui. O cara, velho. O cara veio do outro lado. Ah, cruzar a mira não foi. Ah, que isso, velho. Ah, tá tomando do lado das costas. De tudo que era lado. Que isso? Olha isso aí. Nossa senhora, gente. Que que é que eu levantei já? Mano do céu, tá impossível matar esses caras, velho. Eu matei, mas na cagada. Vai, lagartixa. Vai ficar se rebatendo no chão. So easy, bro. Lagartixa. É, tá easy. Vai, velho. Mano, não existe o cara que chora mais que o outro, velho. O cara que chora mais que o outro. Nossa, na cabeça. Na cabeça da moranga. Minha. Seu ruim. Na cabeça da moranga, mano. Eu acertei. O Brizola também, pelo amor de Deus. Eu tô tretando com o Quers aqui, adoidado. Na cabeça da moranga, mano. Tempo, nossa. É porque toma só um escoço. Nas costas aí, nas costas aí, a Brizola. É porque você não tem mira, velho. Ele tem. Ah, que isso, mano. Na moral, acho que é bug mesmo. Bug mesmo. É roupa, é bota, mano. Tocou bota de lutar. É bota. Esse cara tá atirando, né? Vou botar nele mesmo. Boa. Bota. Vou botar nele mesmo. Ele é discredo, velho. Olha isso, olha isso. Esse cara tá revolte. Mano, o Kaliohack tá roubando kill, velho. Foi mal. O Kaliohack tá roubando kill, hein? Nossa senhora, velho. Acabou, acabou, acabou. É o predetor. É o predetor. O Kaliohack tá roubando kill.